E o primeiro episódio de Loki me deixou com uma dúvida séria. Será que os guardiões do tempo estão mesmo certos? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta em ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, quarta-tarde e oito horas da noite. Pra você jamais ficar sem conteúdo, começa o vídeo de hoje agradecendo a X-Force que me mandou aqui essa camiseta, in lock with trust. In lock with trust! Que você pode comprar uma no link que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado, X-Force! Vamos então falar do nosso assunto de hoje, porque eu tava assistindo o primeiro episódio de Loki e eu fiz a crítica ontem onde eu falei que as regras da viagem no tempo foram estabelecidas. Daqui pra frente a gente já sabe como funciona. Quais são os limites, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E a gente descobriu um pouco da história do tempo. Uma breve história do tempo, que é o seguinte. Teve uma guerra de multiverso, o tempo tava completamente desalinhado. E aí os vencedores dessa guerra, que foram os três lagartos espaciais, os guardiões do tempo, eles montaram um sistema que é o seguinte. Olha, só tá valendo esse fluxo aqui. Só isso aqui que vale. A história é essa. E qualquer desvio desse fluxo será punido e apagado. Pra gente ter uma organização aqui, pra organizar a parada. E vamos montar aqui uma agência, uma polícia repressora, que vai prender e eliminar todo mundo que sair dessa linha. Daí o que acontece. O Kevin Fluggie montou uma máquina de reticom pra Marvel, que funciona no seguinte. Tudo que acontece no universo Marvel, é porque era pra acontecer. Tudo que não acontece, também tá dentro do plano. E tudo que eles precisam mudar, é porque não era pra ter acontecido. Então corrija. Logo o cara consegue mudar qualquer coisa no universo Marvel com um sistema que já foi apresentado, já foi aceito e todo mundo comprou. É a máquina de reticom perfeita, azeitada. E esse sistema de guarda do tempo, desses três seres, funciona muito bem pra isso. Do ponto de vista dos bastidores, né? Da hora de escrever um roteiro. Agora, dentro da história, vamos nos transportar pra dentro da história, O negócio é sinistro, porque você não pode, você não tem liberdade na real. Você não tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio enquanto você tá dentro do sistema. Quando você tá dentro do que os guardiões do tempo estabeleceram como válido. Por exemplo, o Loki, quando ele pega o Tesseract e sai da linha do tempo, e cria um Nexus, ele é punido. Porque não era pra ele fazer isso. Quando ele finalmente tem uma ação que não foi estabelecida antes, ele é punido. Aí você vai me perguntar, e os outros, né? E os outros que também alteraram o tempo? Aí é porque era pra ser. O sistema da TVA, ele é condescendente, tipo Hogwarts. Sabe que o Dumbledore protege e defende a Grifinória? Não importa o que aconteça. É tudo 20 pontos pra Grifinória, é uma coisa. Pô, mas os Vingadores também aqui alteraram a linha do tempo, ferraram a linha do tempo toda. Vai ficar tudo bem? Não vai acontecer nada? 20 pontos pros Vingadores. E os caras são premiados por isso. Aí me perguntaram, mas o Steve Rogers não mudou o tempo? Ele também não criou o Nexus? Quando ele saiu da linha temporal e foi morar com a Peggy? Inclusive tem uma galera que tá vendo a Peggy no primeiro episódio do Loki e tá fazendo essa conexão. Existe essa teoria de que o Steve Rogers na verdade criou o Nexus, ele foi preso e a Peggy tá lá pra depor em favor dele. Enfim, não tem nada disso que tá apresentado ainda. A princípio, a decisão do Steve Rogers tava dentro da linha. Tava dentro do permitido. Tava dentro do esperado. Era pra ele fazer isso. Tudo que aconteceu, era pra acontecer. Essa é a base. É uma coisa meio fatalista, né? É uma coisa meio Deus quis. E é isso mesmo. Os três guardiões são uma espécie de deuses. E eles têm um plano mestre. Eles têm um desígnio. Um destino pra todos nós. E quem sai desse destino é podado na hora. Vai pro inferno. E é mais ou menos isso. E aí a Gamora também não voltou. Pô, ela não é uma pessoa desalinhada no tempo? Ela não está no tempo errado? Não. Porque aquilo ali era pra acontecer. Não, mas o Thanos era pra acontecer. Inclusive o Thanos fez o seu papel dentro das realidades onde ele se dá bem e onde ele se dá mal. Tudo que aconteceu com os Vingadores aconteceu de acordo com o desígnio dos Guardiões do Tempo. Então tá tudo valendo. Menos aquilo que não vale. Que é o caso do Loki. O Loki saiu um pouquinho. Ele não fez nada. Ele não alterou nada. Ele só saiu. Ele só fugiu. Já contou. Já atrapalhou o negócio aqui. Então tá preso e tá eliminado. E é isso aí que tá acontecendo. E é isso que o outro Loki, né? Os outros Loks estão fazendo. Eles estão rompendo essa ordem. Rompendo essas coisas. Esse sistema... Como ele mesmo diz, né? E depois ele se vê nessa posição de uma ilusão, de um sistema de mentiras, de um sistema de opressão, de violência, numa tentativa desesperada de controle. E é exatamente isso que os Guardiões fazem, né? Eles fazem o sistema opressor pra controlar o destino. Pra que a coisa não saia do lugar e crie-se, assim, uma nova guerra do multiverso. E aí eu te faço a pergunta. Que é a pergunta que a gente tem que tá se fazendo agora. A guerra do multiverso é inevitável? A guerra do multiverso precisa acontecer? Quem deu o direito pros três Guardiões de ditar a ordem do tempo? Quem deu esse direito? Seriam os três Guardiões ditadores do tempo? E uma nova revolução poderia acontecer através de uma guerra do multiverso? A guerra do multiverso não é bem-vinda? Pra tirar esses três tiranos galácticos do poder? Aí que tá... Aí eu vou chamar você agora, que aqui eu vou explodir a sua cabeça. É aí que entra o Kang. Kang, o Conquistador, não está por trás dos três Guardiões do Tempo. Eu não acho que essa história do... A gente já tentou várias vezes explicar as coisas da Marvel assim... Ah, tem alguém por trás de tudo. Tem sempre um Mágico de Oz por trás da cortina. Nem sempre. Essa metáfora do Mágico de Oz já tá gastíssima. O que eu acho que vai acontecer? O Kang vai aparecer dizendo o seguinte... Não. As pessoas são livres pra criar nexos à vontade. E se houver uma guerra do multiverso? Que haja. E que vença o mais forte. Ele vai criar uma revolução temporal. Ele vai chegar pra discutir isso. E só eu falar com você aqui, você já deve estar pensando assim... Porra, o cara tem um ponto. É assim que se fazem grandes vilões. Quando você pode não apoiar, mas você entende. Pode-se criar uma nova ditadura do tempo com o Kang como grande ditador. Que é o que vai acontecer. E o que aconteceria se o Loki também virasse o guardião do tempo? Ia virar a ditadura Loki. Porque as pessoas... Ele fala mesmo, na série, as pessoas... Quando elas têm que tomar as próprias decisões, elas ficam angustiadas. Elas tomam decisões erradas. E com ele dominando as decisões de todo mundo, ninguém vai tomar a decisão errada. Vai tomar a decisão certa de acordo com o meu conceito pessoal, arbitrário, subjetivo, de certo e errado. E é justamente o que os guardiões do tempo fazem. Logo, é uma oportunidade sensacional de trabalhar Kang, o Conquistador. Não como o cara que está por trás de tudo, mas para o cara que vai entrar naquela parada ali e vai dominar aquela cidade toda. Que pode ser aquela cidadezinha que apareceu no reino quântico do Homem-Formiga. E transformar aquele espaço todo lá na Cronópolis. Onde ele vai dar a liberdade para todos os seres escolherem seu próprio destino. Escolherem seu próprio futuro, seu próprio tempo. Sem ninguém dizendo o que você tem que não tem que fazer. Até quando for conveniente para ele ditar o que é certo e errado. O que todo ditador faz. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo a sua opinião sobre essa maluquice. E a gente volta a falar daqui a pouquinho. Muito obrigado por assistir. Depois da vinheta vão aparecer vídeos para você continuar ligado no conteúdo. Escolhe um, fica mais um pouquinho comigo. Dá uma olhada na crítica do primeiro episódio de ontem. Está muito legal. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Tchau.